E vem pra cá, ó, o Centro de Cultura e Arte, o Cultarte, aqui de Aracaju, está realizando a exposição 13 Noites com Antônio. Um evento que mistura fé, criatividade e devoção. A exposição montada na Galeria de Arte Florival Santos, no Cultarte, tem 13 altares de Santo Antônio, artesanatos e apresentações culturais. A gente convida artistas, decoradores, devotos, apaixonados por Santo Antônio, para realizar essa exposição. É uma exposição de arte sacra, que a gente mistura a fé com a arte e a cultura e sai essa coisa maravilhosa que vocês estão apreciando. Uma oportunidade para vários artistas. É o terceiro ano que vem pra cá com os artesanatos e esse ano em especial a fabriqueta Cravo e Canela com o Maltá. Uma estética totalmente revolucionária, reciclagem, manual, é muito trabalho. Nós também, do curso de artes, trabalhamos com muito material manual. Então, isso pra gente é riqueza. Cada dia da trezena é de responsabilidade de uma instituição. E o Sindicato dos Radialistas marcou presença. Estamos aqui cumprindo mais essa tarefa, uma tarefa religiosa e de devoção a esse santo português, o santo da palavra. O santo que a sua língua foi encontrada intacta depois de muitos anos. E vamos celebrar os nossos santos. Agora tem gente que eu conheço que tá virando santo de cabeça pra baixo. Por que será, hein?